A gente teve menos estresse. Por quê? Porque com programas premium, você pode escolher com quem você quer trabalhar. E aí, no nosso caso, a gente inverteu. Ao invés de ser varejão e falar compra, compra, agora é a sua última oportunidade e tudo mais, num programa premium, a pessoa se candidata para uma vaga. Estou sacando? O cara no meu programa de mentoria, por exemplo, ele se candidata para uma vaga e ele vem para uma entrevista. Essa entrevista, eu vou mostrar o funil para vocês como é, essa entrevista, eu escolho se eu vou trabalhar com ele ou não. Tem parte dele? Claro que tem. Ele vai querer trabalhar com a gente. Ele vai justificar porque ele quer trabalhar com a gente. Mas a gente inverte o jogo. Por quê? Porque agora, quem escolhe trabalhar com ele sou eu. Por exemplo, teve um cliente, que não cabe falar, um possível cliente, na verdade, não cabe falar o nome, que se aplicou para um dos nossos programas. Ele tinha um produto que não tinha fit com os nossos valores. Quem me conhece mais de perto sabe que eu valorizo muito os nossos valores. E aí ele não tinha, não batia, não colava a parada que ele tinha lá e a contra que a gente acreditava. Ele tinha grana para pagar. E a gente simplesmente falou não. Não. E está tudo bem. Não por quê? Não porque eu não quero te ajudar? Não, cara, não. Porque não tem fit com o que a gente acredita. Que o produto que você está querendo colocar no mercado não faz sentido para nós. Você pode fazer se você quiser. O problema é seu. Mas para nós não faz sentido. Não vou nem te julgar. Ok? Mas eu não quero colocar a minha habilidade em favor de expandir uma mensagem que não faz sentido para nós. Quando você tem programas premium e margem, você pode escolher. Você tem o direito de escolher isso. Você fica tranquilo para escolher e está tudo bem. e próximas pessoas vão vir. E aí a gente começou a emitir um sinal para o mercado que mesmo sem grandes anúncios ou, cara, milhares de remarketing. Até rola remarketing. Não sei quem está na minha lista aí. Rola remarketing ou não rola ou não rola? Está vendo? Rola remarketing e tal. Mas sem muito investimento em mídia, a gente começa com um sinal que a gente emite a atrair as pessoas certas para fazer negócio com a gente. Isso é uma coisa que programas premium tem me permitido e que pode permitir para vocês. E aí a gente começou a ter continuidade. E aí a gente está na minha lista e eu não tenho tempo. E aí a gente está na minha lista. E aí a gente está lá.